Então gente, a situação é essa aqui, o clichê da Gol, sem ninguém, não tem nenhum funcionário, eles não vêm aqui, eles não dão satisfação nenhuma. E essa é a quantidade de pessoas, aqui por cima mais de 30 pessoas que estão prejudicadas, impedidas de viajar, porque a Gol não está dando nenhum suporte. Desrespeito total com o usuário, crianças, idosos, pessoas que vão trabalhar, pessoas que estão em férias, em viagens programadas e não conseguem embarcar por causa do desrespeito total da Gol.